Alguém está inflamado, odiado na moral assim Eu pensava que estava com mim, para morrer em sábana, em casa sozinha Eu tentava falar para acreditar na coisa que esta flã Para o cinema de um olhar, nunca me estive nem falar Não está lembrado de tudo, vê-se que a flã abuta a mão Não dá bom minha confiança, mas afinal é bom que engana Vou fazer punha tudo, vou entrar no meu mundo Agora já chega o tempo para o meu porfim You can take back your lives, you can take back your love I don't wanna be your man anymore You can take back your lives, you can take back your love It's over, it's over, yeah I don't wanna be your man Oh menina, minha história chegou a fim, hoje é dia de despedida Eu não posso acreditar, mas minha porta é de um ficha Puta fica na lista de minha ex, acaba na história que era só para sex Mas já acaba, vou pegar e vou danar Fica até sabe, me boca e fica com fama Vou enganar com o coros, vou poder parar com o choro Vou jogar, vou tentar, atrás da minha vida You can take back your lives, you can take back your love I don't wanna be your man anymore You can take back your lives, you can take back your love It's over, it's over, yeah O que mais te duem, é que me cria fazer o de meu Eu sim tenho certeza, mas não te gafi Será que te dá mais um chance, o pão de xabu não é ignorar A história, já acaba assim You can take back your lives, you can take back your love I don't wanna be your man anymore You can take back your lives, you can take back your love It's over, it's over, yeah It's over, 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 yeah Tchau.